Sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Porto os contatos e informação de quem der Se tu tenta eu digo, se ostenta eu quebro sua perna Nós segue sorrindo e você ver me soltar Pina, sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês No campo é shot, nós perdemos tempo com lock Liga, you so broke, cola na fornalha e entra em choque Quilo de time, quilos e nota, quilo do verde, girão de shot E nesse pra beat, taca fogo e fecha a porta Sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Sempre um passo a frente, eu to tipo Lionel Messi Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Frio e calculista, cada jogo é um truque de mês Sempre um passapente, eu tô chico, e a minha é o mestre Fiquei com a colina, cada jogo é o toque de imerso Eu tô chico, e a minha é o mestre Corre no portal, me informar pra quem me der Que tu tem certeza, e eu tenho certeza, eu vou entrar na peste Mas segue o soninho, e você deve passar a fete Sempre um passapente, eu tô chico, e a minha é o mestre Fiquei com a colina, cada jogo é o toque de imerso Sempre um passapente, eu tô chico, e a minha é o mestre Fiquei com a colina, cada jogo é o toque de imerso